O mutirão de negociação e orientação financeira do Banco Central quer ajudar o consumidor a colocar as contas em dia. A oportunidade vai até amanhã, 30 de novembro. Há cerca de cinco anos, Sebastião pegou alguns empréstimos para investir na vida profissional. O negócio não deu certo e ele não teve como manter as contas em dia. Você tem uma série de restrições na vida, você quer fazer uns compromissos e é limitado. Cerca de 68 milhões de brasileiros tinham alguma dívida atrasada em agosto deste ano. Os dados da Serasa revelam que quase 29% deles tinham contas em aberto no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. Os demais tinham penduradas contas de água, luz e gás e prestações de lojas. Até o dia 30 de novembro, brasileiros com contas atrasadas com bancos ou instituições financeiras têm um canal aberto para negociar os débitos. É o mutirão de negociação e orientação financeira promovido pela Federação dos Bancos, o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país. Mas atenção, não entram no mutirão dívidas que tenham algum bem como garantia, como financiamento de imóveis e de carros. Toda negociação será feita online pelo portal consumidor.gov.br. Lá, o cidadão diz quanto pode pagar, a empresa responde à proposta, o cidadão avalia e, se for bom para ambas as partes, a dívida é renegociada. Maicon já participou do mutirão em edições anteriores e ficou com a vida financeira em dia. Consegui renegociar tudo, coloquei tudo em dias, agora é só alegria. Procurar se programar ao máximo, né, para que não ocorra isso novamente. Caso a pessoa não saiba sequer quantas dívidas tem em aberto, o Banco Central pode ajudar por meio da ferramenta Registrato, uma página na internet que mostra todas as contas em aberto e até os cheques sem fundo emitidos pelo cidadão. Além da oportunidade de renegociar, o mutirão oferece cursos de educação financeira para que a pessoa não perca o rumo das contas novamente. Ali ele pode se orientar, pode aprender como organizar o seu orçamento, como planejar os seus gastos e como usar o crédito de maneira responsável. E para quem está super endividado, o ideal é buscar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, para ter uma solução que reúna todos os credores.